Excelentíssimo Ministro Corregedor-Geral, Excelentíssimo Desembargador-Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores, Excelentíssimo Representante do Ministério Público, Excelentíssimos Magistrados, Senhores Advogados, Senhores Servidores, eu passo a leitura da parte conclusiva da ata. Item 1. Estrutura do Tribunal. Constatou-se, a partir dos critérios de lotação previstos na Resolução nº 63 de 2010 do CSJT, que há no Tribunal um déficit de aproximadamente 24,32% a 29,15% de servidores, considerando os parâmetros mínimos e máximos previstos na referida resolução. Assim, seriam necessários entre 325 e 416 servidores para a composição completa do quadro do Tribunal. Em relação à distribuição de servidores entre o primeiro e o segundo grau de jurisdição, apuroso que o Tribunal não vem cumprindo integralmente, com o cronograma previsto em sua Resolução nº 420 de 2017, editada para disciplinar a implementação da Resolução nº 219 de 2016 do CNJ, no âmbito da Corte. Oportuno registrar, ainda, que o Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição, embora constituído, não vem se reunindo regularmente, deixando de cumprir, assim, com sua finalidade de fomentar, coordenar e implementar os programas, projetos e ações voltadas à política de priorização do primeiro grau. Durante o período da correção ordinária, constatou-se, ainda, que o TRT-7 não instituiu o Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos, destinados ao gerenciamento e à escolha de interessados em prestar serviços de perícia ou exames técnicos nos processos judiciais, nos termos do disposto na Resolução nº 233 de 2016 do CNJ. Especificamente quanto à gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário, verificou-se que, embora o Tribunal envolva magistrados, advogados, servidores e os jurisdicionados na gestão das metas, ainda não implementou o Comitê de Gestão Participativa nos moldes da Resolução nº 221 de 2016 do CNJ. Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o artigo 3º, parágrafo 1º da referida Resolução, é explícito quanto à necessidade de instituição de uma governança de rede, a qual pressupõe, por sua vez, a atuação coordenada de, abre aspas, comitês e subcomitês, comissões, conselhos consultivos e outras estruturas similares compostas por integrantes de diferentes órgãos do Poder Judiciário. Daí a relevância de se instituir, no âmbito do TRT-7, o Comitê de Gestão Participativa, a fim de aprimorar e estender as atividades já desenvolvidas pela Secretaria de Gestão Estratégica. Item 2. Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho e Gestão. Em relação ao sistema de gestão, verificou-se que todas as remessas de janeiro de 2017 a julho de 2018 foram aprovadas nos primeiro e segundo graus, não existindo inconsistências nos processos físicos registrados no sistema de validação de dados. Portanto, em relação ao referido período, o Tribunal Regional encontra-se adaptado aos manuais de regras de validação temporal e não temporal de gestão, versão 4.5, e ao Manual de Orientações Unificado de Gestão, versão 1.2. Verificou-se, contudo, o atendimento apenas parcial às determinações prescritas no parágrafo 2º do artigo 135 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, visto que, embora tenha sido informada a realização de reuniões trimestrais do Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão, com compartilhamento das atas produzidas entre os seus participantes por meio do aplicativo Google Drive, no curso do ano de 2017, somente duas atas foram encaminhadas para disponibilização em ambiente compartilhado. Destaques que foram constatados dados com inconsistências extraídas do sistema de gestão em relação ao TRT-7, o que denota a necessidade de efetiva realização de reuniões periódicas do Comitê Gestor Regional, a fim de examinar e sanar referidos vícios, disponibilizando as respectivas atas por meio do software Gira TST, conforme preconizado no ato nº 7 de 2016 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Quanto aos processos suspeitos, em primeira instância foram identificados pelo sistema de gestão 419 processos pendentes de execução e 645 processos pendentes de finalização apresentando erros. Em segunda instância foram identificados 813 processos pendentes de julgamento com inconsistências. Segundo informado pelo TRT-7, o cúmputo duplicado dos processos em primeira instância deu-se em razão da existência de andamentos, abre aspas, iniciada execução barra liquidação, fecha aspas, no sistema legado após a conversão dos autos para o sistema PJE, o que será devidamente retificado com a exclusão dos andamentos incorretos. Em relação aos processos suspeitos em segunda instância, foram identificadas situações em que as regras de negócio do sistema de gestão permitem a concomitância de itens ou em que há ausência de detecção de determinados dados pela versão atual do extrator de dados do PJE, fato alheio à atuação do Tribunal. Averigou-se ainda que as varas do trabalho da sétima região possuem um resíduo novo, com 88% dos processos pendentes de solução na fase de conhecimento, distribuídos nos anos de 2017 e 2018. Segundo o relatório apresentado pelo TRT-7, há 17 processos pendentes de julgamento na fase de conhecimento distribuídos há mais de 5 anos, sendo que o mais antigo foi distribuído no ano de 2009, conforme constatado em pesquisa realizada na gestão em 16 de agosto de 2018, 1,3% dos processos em curso no TRT-7 tramitavam no sistema legado, enquanto 98,7% estavam no sistema PJE, índice superior à média nacional de 81% dos processos tramitando no sistema PJE. Destaque-se, outro sim, que, consoante as informações extraídas do IGESTE, das 37 varas do trabalho da sétima região, 12 figuraram entre as 25% que obtiveram os melhores desempenhos do país no período compreendido entre julho de 2017 e junho de 2018, enquanto outras 11 figuraram entre as 25% que obtiveram os piores desempenhos no país no mesmo período. Item 3, metas da Justiça do Trabalho para o ano de 2017. Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020. Item 3.1, metas judiciárias cumpridas. Fonte, sigeste. Item 3.1.1, meta 4, reduzir o tempo médio de duração do processo na segunda instância em relação ao ano base 2016. A meta foi atendida pelo TRT-7. O Tribunal Regional deveria alcançar o tempo médio de duração do processo no segundo grau igual ou inferior a 280 dias. O tempo médio do TRT-7 foi de 271 dias, 9 dias a menos do que a redução de 4% necessária para o alcance da meta. Item 3.1.2, meta 6, julgar pelo menos 90% da quantidade dos processos de conhecimento distribuídos no período. O TRT-7 alcançou números superiores aos determinados para o cumprimento da meta. Foram distribuídos no ano de 2017 78.605 processos e julgados 75.191 processos. O percentual acumulado de julgados foi de 95,66%. Item 3.1.3, meta 7, identificar e julgar até 31 de dezembro de 2017, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2015 nos primeiro e segundo graus. O TRT-7 atendeu à exigência da meta, visto que deveriam ser julgados 23.485 processos, do total de 26.095 distribuídos até 31 de dezembro de 2015. E o TRT-7 julgou 24.740 processos, 1.255 a mais do que é necessário para o cumprimento da meta, tendo alcançado o índice de processos antigos de 94,81%. Item 3.1.4, meta 8, identificado e julgar até 31 de dezembro de 2017, 98% das ações coletivas distribuídas até 31 de dezembro de 2015 no segundo grau. A meta foi atendida pelo TRT-7, na medida em que julgou todas as 41 ações coletivas remanescentes desse período, o que corresponde ao percentual de 100%. Item 3.1.5, meta 11, baixar pelo menos 90% da quantidade de execuções iniciadas no período. O TRT-7 alcançou o percentual de produtividade de 106,34%. De janeiro a dezembro de 2017, foram iniciadas 24.538 execuções, sendo baixadas 26.094, o que resultou na diminuição do acervo de execuções pendentes. Item 3.2, metas judiciárias não cumpridas. Item 3.2.1, meta 5, reduzir o tempo médio de duração do processo na primeira instância em relação ao ano base 2016. A meta estabelecida para o TRT-7 era de que fosse alcançado prazo médio igual ou inferior a 129 dias, entre a data do ajuizamento da ação e a data da prolação da sentença. No TRT-7, o prazo médio de tramitação na primeira instância foi de 151 dias, 22 dias a mais do que o necessário para o cumprimento da meta. O resultado obtido em 2017 representa um aumento de 19 dias no tempo médio em relação ao 2016, ano base. Item 3.2.2, meta 8. Identificar e julgar até 31 de dezembro de 2017, 98% das ações coletivas distribuídas até 31 de dezembro de 2014 no primeiro grau. O TRT-7 não atendeu à exigência da referida meta, uma vez que julgou 221 das 230 ações coletivas remanescentes desse período, alcançando o percentual de julgamento de 96,09%. Item 3.2.3, meta 9. Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento em relação ao percentual do BN 2013-2014, em 6 pontos percentuais até 2020. Cabia ao TRT-7 alcançar o percentual de 57% de processos solucionados mediante conciliação, excluídos da base de cálculo, arquivamentos, desistências e declarações de incompetência. Dos 54.394 processos solucionados no ano, 27.084 derivaram de conciliação, 50%, 3.970 a menos do que o necessário para o cumprimento da meta. Item 3.2.4, meta 10. Identificar e reduzir em 2% o acervo dos 10 maiores litigantes. Do exame do relatório de resultados, vê-se que em 2017 deveriam ter sido julgados 5.595 processos. O TRT-7 julgou um total de 4.383 processos, 1.212 a menos do que o necessário para o cumprimento da meta. Ressalto-se que o percentual de julgamento dos processos das maiores litigantes foi de apenas 65%, razão para o TRT-7 aumentar significativamente o seu acervo e, por consequência, alcançar o segundo menor índice de redução do acervo da Justiça do Trabalho. Item 3.3, índice de alcance das metas. Meta 13. O Plano Estratégico da Justiça do Trabalho nos anos 2015 a 2020 avalia ainda o grau de cumprimento das metas denominadas de gestão e governança, bem assim das metas judiciárias, atribuindo como satisfatório o desempenho dos tribunais regionais que atingem e mantenham pontuação entre 62, que corresponde ao percentual mínimo de 80% de efetividade, e 78% até 2020. Para a ferição do índice de alcance das metas, considerou-se somatório o peso de cada uma das metas estabelecidas no Plano Estratégico, à exceção da meta 12. O TRT-7 atingiu 62 pontos na ferição do índice de alcance de metas, o que corresponde ao percentual mínimo de 80% de efetividade. Item 4. Movimentação Processual. Item 4.1, movimentação no primeiro grau. Item 4.1.1, fase de conhecimento. A linha A, recebidos, solucionados e resíduos. No ano de 2017, as varas do trabalho da sétima região receberam 68.206 processos, um acréscimo de 1,5% ao ano anterior, e solucionaram 66.308 processos, 2,8% mais do que em 2016. Desse modo, no ano de 2017, alcançaram uma taxa de produtividade de 97,2%, resultado abaixo, tanto da média dos tribunais de médio porte, de 103,3%, quanto da média nacional, de 103,6%. Quando observados os dados preliminares do primeiro semestre de 2018, nota-se uma elevação na taxa de produtividade para 124,6%, resultado que, apesar do aumento de 28,2% em relação ao ano anterior, manteve-se abaixo tanto da produtividade dos tribunais de mesmo porte, de 146,4%, quanto da produtividade do país, de 144,1% no período. Referido o incremento na produtividade ocasionou uma importante diminuição do passivo processual nas varas do trabalho da sétima região, atualmente com 24.257 processos, resíduo 18,3% menor em relação ao ano anterior, correspondente ao quinto menor passivo entre os tribunais de mesmo porte. A linha B, prazo médio. Quanto ao prazo médio no primeiro grau de jurisdição, contado do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, as varas do trabalho da sétima região possuem um trâmite processual mais célebre em comparação com as médias dos tribunais de mesmo porte do país. No ano de 2017, o prazo médio no TRT-7 foi de 150,6 dias, resultado que, apesar do aumento de 14,4% em relação ao ano anterior, manteve-se abaixo tanto da média dos tribunais de mesmo porte, de 216,5 dias, quanto da média nacional, de 238,2 dias. Mencionado o resultado, configura o terceiro menor prazo médio entre os tribunais de mesmo porte e o quinto menor prazo médio do país no período. Quando examinados os dados preliminares de janeiro a junho de 2018, observa-se o elastecimento do prazo médio nas varas do trabalho da sétima região para 211,6 dias, mas ainda abaixo do tempo médio de tramitação dos tribunais de mesmo porte, de 247,1 dias e abaixo do prazo médio nacional de 264,8 dias. Item 4.1.2, fase de liquidação. Aline a liquidações iniciadas, encerradas e resíduo. No presente item, constatou-se que, na alçada do TRT-7, foram iniciadas 9.444 liquidações em 2017, correspondendo a um aumento de 0,7% ao ano de 2016, e encerradas 8.279 liquidações, totalizando acréscimo de 2,4% em relação ao ano anterior. A taxa de produtividade na fase de liquidação em 2017 foi de 87,7%, pouco acima da taxa de produtividade registrada no ano de 2016, de 86,2%. Encontravam-se pendentes no TRT-7, em 31 de dezembro de 2017, 4.504 liquidações, configurando um aumento de 0,7% no resíduo de liquidações pendentes em relação ao ano de 2016, e posicionando o TRT-7 como o quarto tribunal de médio porte, com o menor resíduo de liquidações pendentes, e décimo menor do país. Em 2017, a média do resíduo de liquidações pendentes nos TRTs de médio porte foi de 6.758,3 liquidações, e no país de 14.989,3 liquidações. Segundo dados preliminares, de janeiro a junho de 2018, houve queda no resíduo para 3.150 liquidações pendentes, posicionando o TRT-7 como o quinto entre os tribunais de médio porte e décimo terceiro entre os tribunais do país, com o menor resíduo. A produtividade no referido período, no entanto, foi de apenas 69,8%. A partir dos dados apresentados, observa-se que, não obstante tenha taxa de produtividade diminuído consideravelmente no primeiro semestre de 2018, houve uma redução no montante de liquidações pendentes no âmbito do TRT-7 no mesmo período, dados que demonstram inegável inconsistência nas informações extraídas do sistema de gestão. Segundo o relatório apresentado pelo TRT-7, tal fato deu-se em regra pela regularização das fases dos processos migrados do sistema legado para o sistema PJE e por equívocos na alimentação dos dados na fase de liquidação de sentença, visto que é alterada a fase processual sem a devida decisão que finaliza a fase de liquidação corretamente. Tais inconsistências de dados impactam diretamente na fidedignidade dos dados estatísticos e no índice de produtividade dos magistrados na liquidação, revelando-se necessária a atuação efetiva do Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão, além da fiscalização pela Corregedoria Regional da adequada observância aos fluxos de movimentação processual. A linha B, prazo médio das liquidações. O prazo médio do início da fase de liquidação até o seu encerramento no TRT-7 no ano de 2017 foi de 205,4 dias, acarretando aumento de 4,7 dias em relação a 2016, e posicionando o TRT-7 como o segundo tribunal de médio porte com o maior prazo médio de liquidações e sexto maior do país. No referido período, o prazo médio dos TRTs de médio porte foi de 144,4 dias e no país de 175,6 dias. Portanto, em 2017, o prazo médio das liquidações na sétima região superou a média dos TRTs de médio porte em 61 dias e a média nacional em 29,8 dias. Conforme dados preliminares de janeiro a junho de 2018, o prazo médio das liquidações no TRT-7 prossegue na tendência de alta, majorando-se para 280,3 dias, 74,9 dias a mais do que em 2017. Revela-se prudente, assim, que o TRT-7 prioriza o encerramento das liquidações mais antigas, o que impactará positivamente no prazo médio das liquidações nos anos vindouros. A linha C, sentenças líquidas proferidas. Considerando-se as decisões homologatórias de acordo, as de procedência total e as de procedência parcial, foram proferidas, em 2017, 45.544 sentenças pelas varas do trabalho da sétima região, sendo 12,8% de sentenças líquidas, um aumento de 0,5% em relação ao parâmetro verificado em 2016. Em 2017, a média dos TRTs de médio porte foi de 11,2% de sentenças líquidas e no país de 7%, sendo o TRT-7 o décimo regional com o maior percentual de sentenças líquidas entre todos os TRTs. Verifica-se dos dados preliminares relativos ao período de janeiro a junho de 2018, que o percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito da sétima região aumentou para 13%, mantendo-se acima da média dos TRTs de médio porte do país em 2018. Importante destacar, porém, que a majoração do percentual de sentenças líquidas proferidas, além de impactar nos índices da fase de liquidação, visto que é a eliminação da referida fase processual, reduz o prazo médio total dos processos e viabiliza aumento na produtividade dos magistrados. Resulta necessário, assim, que o TRT-7 envia de esforços no sentido de incentivar os magistrados na prolação de sentenças e acórdãos líquidos, bem como de promover, na medida do possível, o fornecimento dos meios e ferramentas necessários ao incremento da produtividade dos magistrados nos processos em fase de liquidação. Item 4.1.3, fase de execução. A linha A, execuções iniciadas, encerradas e resíduo. Consoante dados extraídos do sistema de gestão, verificou-se que, em 2017, foram iniciadas no TRT-7 22.670 execuções, importando um decréscimo de 9,1% em relação ao ano anterior, e encerradas 19.659, configurando uma diminuição de 15,2% em comparação a 2016. A taxa de produtividade na fase de execução em 2017 ficou em 86,7%, abaixo da verificada em 2016, de 92,9%. Considerando-se as execuções de arquivo provisório, o resíduo aumentou 3,1% em relação a 2016, restando pendentes, em 31 de dezembro de 2017, 80.825 execuções, quarto maior resíduo de execuções dos TRTs de médio porte e nono maior do país. Constata-se, todavia, que há discrepância entre o número de execuções encerradas, 19.659, segundo a gestão, e o número de execuções baixadas, 26.094, segundo o CIGESTE. Conforme informações escolhidas no curso da correção ordinária, tal fato resulta em regra do lançamento do movimento de baixa no sistema PJS sem o prévio encerramento da execução ou do encerramento de execuções sem a prévia confecção de sentença de extinção da execução, pré-requisito para a correta captura no item 90.093 de execuções encerradas do sistema gestão. Tem-se que a extinção da execução só produz efeitos por sentença, conforme disposto no artigo 2º do ato nº 17, de 2011, da Corregidoria Geral do Justiça do Trabalho, no sentido de que, abre aspas, o arquivamento definitivo do processo de execução no âmbito do Judiciário do Trabalho decorre da declaração por sentença da extinção da execução. Revela-se, assim, necessário que a Corregidoria Regional passe a fiscalizar a observância do adequado fluxo de extinção da execução. Registre-se, ademais, que a inobservância ao correto fluxo de extinção da execução no sistema PJS impacta igualmente no índice de produtividade dos magistrados na fase de execução. Destaque-se ainda que, segundo dados preliminares extraídos do sistema de gestão para o período de janeiro a junho de 2018, a produtividade da execução encontra-se em 130,1% e o resíduo diminuiu para 79.621 execuções pendentes. Segundo o levantamento por amostragem procedido pela Corregidoria Regional, o elevado incremento na produtividade da fase de execução deu-se em regra pela aplicação da prescrição intercorrente pelas varas do trabalho da região, o que pode ser corroborado pelo grande número de execuções extintas por motivos distintos de por apensamento, por acordo ou por pagamento. Conforme relatório extraído do sistema de gestão, das 12.979 execuções encerradas no primeiro semestre de 2018, 7.752, ou 59,7%, correspondem a outras extinções, demonstrando a aplicação da prescrição intercorrente na região, o que denota a necessidade de atuação da Corregidoria Regional no sentido de alertar os magistrados para os termos do artigo 2º da Instrução Normativa nº 41 de 2018 do TST e da Recomendação nº 3 de 2018 da Corregidoria Geral da Cheça do Trabalho. Por fim, em razão do elevado resíduo de execuções pendentes no âmbito do TRT-7, revela-se necessário o aprimoramento no uso de ferramentas e a racionalização dos procedimentos que objetivem a efetividade da execução, conforme exposto em tópico próprio da presente ata. A linha B, prazo médio das execuções. O prazo médio do início da fase de execução até o seu encerramento no TRT-7, no ano de 2017, foi de 1.371,3 dias para os entes privados e 1.401,7 dias para os entes públicos, correspondendo a uma média de 1.375,5 dias. Referida a média, representa um decréscimo de 349,5 dias, comparativamente a 2016 e posiciona o TRT-7 como tribunal com o maior prazo médio das execuções entre os TRTs de mesmo porte e sexto maior do país. Em 2017, a média dos TRTs de médio porte foi de 773 dias e no país de 1.022,1 dias. Portanto, em 2017, o prazo médio das execuções na sétima região superou a média dos TRTs de médio porte em 602,5 dias e a média nacional em 353,4 dias. Verifica-se ainda dos dados preliminares relativos ao período de janeiro a junho de 2018 que o prazo médio das execuções no âmbito do TRT-7 aumentou para 2.117,9 dias, incremento de 742,4 dias em relação a 2017, posicionando o TRT-7 como o maior prazo médio de execuções entre os TRTs de médio porte e o segundo do país. Considerando-se que o índice sob exame é computado no momento da baixa, a concentração de esforços na baixa das execuções mais antigas impactará negativamente no prazo médio das execuções no curto prazo, porém, tal dado não se refletirá no médio e longo prazo, razão pela qual se revela prudente a concentração de esforços pelo TRT-7 na baixa das execuções relativas aos feitos mais antigos. Item 4.2. Movimentação processual no segundo grau. A linha A. Recebidos, solucionados e resíduos. Em 2017, o TRT-7 recebeu 12.883 processos, um pequeno aumento de 1,7% em relação ao ano anterior, e solucionou 9.662 processos, uma redução de 5,7% em relação a 2016. Com isso, a taxa de produtividade no ano de 2017 foi de 87,2%, resultado abaixo tanto da média dos tribunais de médio porte, de 91,3%, quanto da média nacional, de 94,3%, o que corresponde à terceira menor produtividade no segundo grau de jurisdição entre os tribunais de mesmo porte, e à quarta menor produtividade do país no período. A queda da produtividade em 2017 ocasionou um aumento de 31,5% no resíduo processual, no qual constavam 5.552 processos pendentes de solução em 31 de dezembro de 2017. Quando observados os resultados preliminares de janeiro a junho de 2018, nota-se uma queda ainda maior da produtividade para 84,6%, sem evidências, portanto, de reversão da tendência de crescente atualmente com 6.338 processos pendentes de solução. A linha B, prazo médio. No tocante ao prazo médio transcorrido da autuação até a baixa dos recursos, que denota o tempo total de tramitação da demanda no segundo grau de jurisdição, o tribunal apresenta um incremento na celeridade em relação a 2016, revelando, todavia, um trâmite menos célebre em comparação com a média dos tribunais de médio porte do país. No ano de 2016, o prazo médio no tribunal foi de 692,2 dias, enquanto a média dos tribunais de mesmo porte foi de 240,5 dias, e a média nacional de 240,3 dias. Em 2017, o referido lápis foi reduzido para 272,2 dias, acima, porém, da média dos tribunais de mesmo porte, de 248,8 dias, e acima da média nacional de 252,4 dias, o que representa o terceiro maior prazo médio entre os tribunais de mesmo porte, e o sétimo maior prazo médio do país no período. Quando observados os dados preliminares de janeiro a junho de 2018, tem-se um elastecimento do tempo de tramitação processual para 301,2 dias, mantendo-se acima da média dos tribunais de médio porte, de 291,7 dias, e igualmente acima da média nacional de 285,9 dias no período. Item 4.3, prazo total de duração do processo. Em 2017, o prazo médio total de duração do processo, do ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, foi de 700,9 dias, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior. Apesar do elastecimento do tempo médio de duração do processo em 2017, o TRT-7 manteve-se abaixo da média dos tribunais de médio porte, de 790,9 dias. Diante dos dados preliminares de janeiro a junho de 2018, observa-se o prazo médio total de 883,2 dias, resultado que, em razão do aumento de 26% em relação ao ano anterior, superou a média dos tribunais de médio porte, de 857,7 dias no período. Item 5. Conciliação. O TRT-7 apresentou taxa média de conciliação líquida acima da média dos tribunais de médio porte do país nos anos de 2016, 2017 e 2018, até o mês de junho. O percentual foi de 54,9% em 2016, 49,8% em 2017 e 46% em 2018. No ano de 2016, das 37 varas do trabalho TRT-7, 32 apresentaram taxa de conciliação acima da média nacional, com destaque para a segunda vara do trabalho de Maracanã, que alcançou o percentual de conciliação de 73,2%, o 26º maior do país, a segunda vara do trabalho de Fortaleza e a vara do trabalho de São Gonçalo do Amarante, que alcançaram o percentual de conciliação de 69,8%, 44º e 45º maior do país. Já em 2017, 28 varas do trabalho do TRT-7 apresentaram um índice superior ao nacional. Cumpre ressaltar o comprometimento de magistrados e servidores na utilização dos métodos consensuais para a solução dos conflitos, fator que resultou no alcance da taxa de conciliação acima da média nacional dos últimos anos. Acrescente-se a importância das recentes medidas adotadas, tal como a instituição do núcleo permanente de métodos consensuais de solução de disputas, no Pemec, e do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, SEJUSC, medida imprescindível para o aprimoramento da política conciliatória, aliada à efetiva participação nas semanas de conciliação promovidas pelo CSJT e pelo CNJ, o que demonstra o compromisso do TRT-7 em desenvolver a cultura conciliatória, bem como em consolidar a política judiciária de tratamento adequado das disputas de interesse. Verificou-se que o SEJUSC opera na conciliação de processos em que se encontra em primeira e segunda instância, bem como em face dos precatórios. Durante o período correcional, detectou-se a possibilidade de que se aprimorem as rotinas adotadas no aludio do órgão, mas a limitação de pessoal dificulta o aperfeiçoamento dos procedimentos, considerando que o quadro permanente é formado por uma única servidora, visto que os demais permanecem vinculados à unidade de origem, sem prejuízo de suas atribuições. Assim, conquanto se tenha conhecimento da alta demanda de servidores nas diversas unidades do Tribunal, bem como a dificuldade em atender de forma equânime todas as áreas, se faz imprescindível que se forme o quadro efetivo de servidores do SEJUSC. Cumpre ressaltar ainda que servidores que atuam como conciliadores no âmbito do SEJUSC, embora tenham participado com êxito da etapa teórica do curso de formação de conciliadores e mediadores, ainda não foram submetidos à prática do curso, etapa essencial que engloba simulados e estágios supervisionados, conforme previsto no artigo 7º, parágrafo 3º da Resolução nº 174 de 2016 do SEJT, e que visa capacitá-los para o uso efetivo e correto das metodologias empregadas na tentativa de solução pacífica do conflito. Nesse contexto, a conclusão do curso é medida prioritária e necessária para que a condução das audiências esteja a cargo de servidores regularmente capacitados. Oportuno destacar ainda que a presença física do magistrado nas audiências de conciliação realizadas no âmbito do SEJUSC, nas hipóteses em que atuam como supervisores das atividades dos conciliadores, é indispensável, inclusive para o magistrado que esteja à disposição das partes e de seus procuradores, conforme previsto no artigo 6º, parágrafo 1º da Resolução nº 174 de 2016 do SEJT. Assim, o magistrado destacado para atuar na condição de supervisor deve permanecer no âmbito do SEJUSC durante a realização das audiências designadas. Ademais, verificou-se que o magistrado designado para atuar no SEJUSC, seja juiz do trabalho, titular ou substituto, ou desembargador, responsabiliza-se por supervisionar audiências e homologar acordos em relação a todos os processos pautados, esteja feito em trâmite na 1ª ou 2ª instância. Nesse contexto, em observância à competência funcional do magistrado, mostra imprescindível que no âmbito do SEJUSC seja designado juiz do trabalho, titular ou substituto, para atuar nos processos oriando os 1º grau de jurisdição, bem como desembargador para conduzir as audiências e homologar os acordos em relação aos feitos que se encontram na fase recursal, em estrito observância aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. Item 6, efetividade da execução. A partir de informações escolhidas no curso da correção ordinária, constatou-se que, não obstante a regulamentação do núcleo de pesquisa patrimonial no âmbito do TRT-7, por meio da Resolução Administrativa nº 493 de 2014, suas disposições atendem apenas de forma parcial à Resolução nº 138 de 2014 do CSJT. Com efeito, não há regulamentação acerca dos seguintes pontos. A linha A, critérios de escolha do magistrado, coordenador e previsão de rotatividade periódica. A linha B, requisitos mínimos para acionamento do núcleo. A linha C, critérios de escolha dos devedores contumazes ou dos casos de maior complexidade. E a linha D, atribuições do núcleo de pesquisa patrimonial, conforme previsto no artigo 2º da Resolução nº 138 de 2014, CSJT. Segundo o noticiado, há apenas dois servidores lotados no núcleo de pesquisa patrimonial, e, com quanto a estrutura física não seja adequada, atualmente os referidos servidores elaboram em regime de teletrabalho, com efetiva supervisão acerca das pesquisas desenvolvidas. Embora não tenha sido elaborado um manual específico com registro de técnicas de uso do sistema de pesquisa, foi ministrado curso a servidores lotados nas varas do trabalho, e disponibilizado material sobre o uso das ferramentas aos participantes. Informou-se ainda que os relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial dos devedores contumazes são juntados aos autos dos processos-piloto, sendo que as varas do trabalho da região são notificadas por meio de ofício acerca dos resultados das pesquisas. Faça-se necessário, portanto, alinhar a adequação integral da Resolução Administrativa nº 493 de 2014 do TRT-7 ao disposto na Resolução nº 138 de 2014, com as alterações introduzidas por meio da edição da Resolução nº 193 de 2017, ambas do CSJT. Alínea B, a submissão ao Tribunal Pleno de ato que autoriza a excepcional mitigação da dedicação exclusiva atribuída ao magistrado designado coordenador do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução nº 138 de 2014 do CSJT. E, alínea C, a realização de estudo a fim de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa Patrimonial, especialmente no que tange a quantidade de servidores, estrutura material, promoção de cursos voltados ao conhecimento e aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa, celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e racionalização de procedimentos que objetivam a efetividade da execução, estimulando a disseminação dos conhecimentos adquiridos pelos servidores do Núcleo para aqueles lotados nas varas do trabalho. Tais medidas revelam-se imprescindíveis na busca da otimização das execuções na seara da sétima região, dado seu impacto nos índices de execuções encerradas, resíduo de execuções e prazo médio de execuções. No que tange a reunião de execuções, constatou-se que o TRT-7 regulamentou o tema em consonância com as determinações contidas no provimento nº 1 de 2018 da Corredoria Geral da Chista do Trabalho, padronizando o procedimento de reunião de execuções e instituindo os procedimentos para instauração de plano especial de pagamento trabalhista e de regime especial de execução forçada. Item 7. Responsabilidade institucional. A partir do exame dos resultados do TRT-7, observou-se uma redução na quantidade de recursos de revista pendentes de admissibilidade. Em 2017, com 3.377 recursos de revista interpostos, havia no Tribunal 1.305 apelos aguardando prolação ao despacho de admissibilidade, um decréscimo de 9% em relação ao ano anterior, equivalente ao quarto menor resíduo entre os tribunais de médio porte e ao sexto menor resíduo do país. Quando examinados os resultados preliminares no primeiro semestre de 2018, tem-se um passivo ainda menor de 976 recursos de revista pendentes de admissibilidade. Comportamento diverso foi observado em relação ao prazo médio para admissibilidade de recursos de revista, que, de 59,6 dias em 2016, foi aumentado para 106,1 dias em 2017. Resultado acima tanto da média dos tribunais de médio porte, de 35,5 dias, quanto da média nacional, de 34,6 dias. Diante dos dados preliminares do primeiro semestre de 2018, contudo, observa-se uma importante redução do referido prazo médio para 45,8 dias, fato que denota a tendência de aproximação dos resultados do tribunal à média do país. Ademais, o exame da taxa de admissibilidade de recursos de revista em um patamar de 6,1% em 2017, abaixo da média nacional, associado com a taxa de reforma dos agravos de instrumento pelo TST de 7,4% no período, equivalente à média do país, permite inferir o ajustado rigor nos critérios de juízo de admissibilidade de recursos de revista no âmbito do TRT-7. Mencionada a conclusão é corroborada pela taxa de reforma de recursos de revista de 72,3% em 2017, evidência de que os apelos admitidos efetivamente têm condições processuais de conhecimento pelo Tribunal Superior de Trabalho. Os dados preliminares de janeiro a junho de 2018 confirmam a conclusão alcançada, uma vez que observada a redução ainda maior da taxa de admissibilidade para 4,5%, com a manutenção das taxas de reforma de agravo de instrumento de recursos de revista em valores equivalentes às médias nacionais. De outro lado, quanto aos procedimentos de formação de precedentes, destaca-se que desde 2016 foram admitidos um total de oito incidentes de formização jurisprudência, o J, dos quais apenas dois encontram os pendentes de solução em tramitação há menos de um ano. Em razão dos dois e o J ainda pendentes de solução, apurou-se 60 processos sobre estados, dos quais três referem-se a incidente já solucionado desde março de 2017. Quando questionada acerca do controle de processos sobre estados no âmbito do Tribunal, a Secretaria-Geral da Presidência informou a imediata regularização de tramitação processual dos processos indevidamente sobre estados. No curso da presente correção ordinária, o Tribunal atualizou a divulgação do andamento processual dos IUJs no sítio do TRT-7 na internet, disponibilizando para pesquisa pública, além do número de processos e do tema do incidente, também os eventuais processos sobre estados e teses já firmadas. No que tange a normatização dos incidentes de formação de precedentes, o Regimento Interno do TRT-7 regulamenta os procedimentos de IUJ, ainda à luz do Código de Processo Civil de 1973, sem qualquer regulamentação regimental quanto aos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência até o presente momento. Oportuno registrar que tanto a necessidade de atualização do Regimento Interno do TRT-7, quanto a providência de divulgação atualizada do andamento processual dos incidências de formação de precedentes na internet, foram objeto de recomendação na correção ordinária anterior, realizada em julho de 2016. Por fim, que pese a recente instituição do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, no JEP, por meio do ato da Presidência nº 29 de 2018, de 7 de março de 2018, com a designação de quatro servidores para sua composição, observou-se que o referido núcleo ainda está inativo, sem o efetivo desempenho das atribuições previstas na Resolução nº 235 de 2016, CNJ. Item 8. Precatórios e requisições de pequeno valor. A partir dos dados levantados junto ao TRT-7, verifica-se que há 49 precatórios federais pendentes de pagamento. O Estado do Ceará, por sua vez, possui 392 precatórios a pagar. Ademais, dentre os 184 municípios submetidos à jurisdição ao tribunal, 109 possuem precatórios pendentes de pagamento, dos quais 39 optaram pelo regime especial e apresentam um total de 1.349 precatórios. Há ainda 2.310 precatórios vinculados a 70 municípios da administração direta e 6 entes da administração indireta municipal que permanecem no regime comum. Constata-se, assim, a existência de 4.100 precatórios a serem pagos, sendo 2.885 vencidos e 1.215 vincendos. Frize-se que o Estado do Ceará e o município de Fortaleza apresentam as maiores dívidas junto ao TRT-7. De outro lado, constata-se que 53 entes públicos que se mantiveram no regime comum não cumprem com regularidade o pagamento de suas dívidas. Cumpre registrar a política adotada pelo tribunal de buscar firmar convênios diretamente com os entes públicos inadimplentes, sendo que atualmente há 23 convênios em curso para o pagamento das dívidas, fator que comprova a atuação de destaque do juízo conciliatório de precatórios diante do elevado número de convênios firmados que, ao prever que o valor seja debitado diretamente na conta do Fundo de Participação dos Municípios, garante a efetiva satisfação do crédito. Destaque-se ainda o mecanismo utilizado pelo TRT-7 de incluir no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas BNDT os entes públicos que apresentam precatórios vencidos e sem acordo para o de implemento, medida que tenha apresentado significativo sucesso como meio de impelir os devedores para que pagam suas dívidas. De outro lado, cumpre registrar que os dados apresentados pelo TRT-7 em relação às RPVs da União são totalmente diversos daqueles extraídos do sistema de gestão, sendo que durante o período correcional se apurou que possivelmente a inconsistência decorre de dificuldades operacionais para a extração dos dados, o que exige o aperfeiçoamento do sistema local, bem como o aprimoramento do processo de extração, medidas imprescindíveis para que os números de RPVs federais efetivamente expedidas e cumpridas sejam acessíveis a partir do sistema de gestão. Por fim, verificou-se que a Corregedoria Regional, conforme já detectado e devidamente recomendado na correção ordinária anterior, não exerce atividade fiscalizatória em relação à rotina adotada pelas varas do trabalho para expedição e cumprimento das RPVs do Estado de Ceará e de seus municípios. Nesse contexto, se faz necessário desenvolver mecanismos de efetivo controle, medida necessária para que se aprimorem os procedimentos adotados, além de permitir a efetiva fiscalização das rotinas empregadas pelos diversos órgãos jurisdicionais de primeira instância, responsáveis pela expedição e cumprimento das RPVs estaduais e municipais. Item 9. Corregedoria Regional. No tocante à Corregedoria Regional, apurou-se no período da correção ordinária que os processos de sua competência tramitam em autos físicos, fora, portanto, do processo judicial eletrônico PJE. Não obstante as reconhecidas dificuldades operacionais, é fato que no âmbito da Justiça do Trabalho, alguns tribunais regionais, a exemplo do TRT-13, do TRT-17 e do TRT-22, já utilizam o sistema PJE para processamento de pedidos de providência e correções parciais. A partir de tal constatação, a figura se recomendava buscar o compartilhamento de informações com as corregidorias regionais que já utilizam o PJE, a fim de implementar a tramitação eletrônica dos processos de sua competência. Aferiu-se que há no âmbito do TRT-7, 11 juízes em situação de atraso reiterado na prolação de sentenças, dos quais 2 magistrados detêm mais de 100 processos em tais condições. Merece atenção também a circunstância de que essa realidade já havia sido detectada na correção ordinária anterior, em julho de 2016, na gestão do excelentíssimo ministro Renato de Lacerda Paiva, a ensejar, inclusive, recomendação específica à corregidoria regional. Embora na oportunidade tenha havido a regularização dos saldos de processo em atraso, é fato que, presentemente, o Tribunal depara-se com um panorama semelhante, inclusive em relação a determinadas condutas recalcitrantes. Destaca-se também a situação específica do magistrado nominado no tópico 9.8 da análise global, o qual, não obstante tenha processos conclusos para a prolação de sentença com prazo vencido, sequer apresentou o plano de ação com vistas a debelar esse resíduo. É bem verdade que a corregidoria regional vem atuando junto aos magistrados de primeiro grau na busca por debelar os saldos de processo em atraso. É o que deflui da recente autuação, nos meses de julho e agosto de 2018, de quatro procedimentos administrativos com vistas ao acompanhamento de planos de ação apresentados por juízes de primeiro grau, dentre os quais figuram os dois magistrados com o maior acervo de processo com prazo vencido para a prolação de sentença. Louva-se também o empenho da corregidoria regional na eleição do diálogo, álogo como ferramenta princípua de intervenção perante a primeira instância e na adoção de medidas objetivas de auxílio de que é prova, segundo informada a corregidoria geral da Chice do Trabalho, o compromisso assumido pelo excelentíssimo desembargador corregidor regional no sentido de destacar dois servidores em seu gabinete para prestar colaboração aos magistrados que mantêm processo em atraso. Pondera-se, no entanto, que sem prejuízo da interlocução permanente, cumpre a corregidoria regional a caso necessário, com superdâneo nas disposições do artigo 23, incisos 3 e 4 da Consolidação dos Provimentos da Corregidoria Geral da Chice do Trabalho, valer-se dos instrumentos processuais pertinentes para apuração de eventual desrespeito aos deveres funcionais da magistratura, com aplicação, se preciso, das penalidades cabíveis nos termos em que determina a resolução nº 135, de 2011, do CNJ. Não é demais realçar também que, segundo o disposto no parágrafo único do referido artigo 23 da Consolidação dos Provimentos da Corregidoria Geral da Chice do Trabalho, uma vez ultrapassados 60 dias corridos após o prazo de 30 dias úteis a que alude o artigo 226, inciso 3 do Código de Processo Civil, a figuras plenamente cabível em tese a abertura de procedimento administrativo, abre aspas, para verificação de descumprimento do prazo de lei para prolação de sentenças pelo juiz de primeiro grau, fecha aspas. Destaque-se, por fim, a necessidade de se priorizar o andamento processual das ações trabalhistas relacionadas a acidentes do trabalho em primeiro e segundo grau de jurisdição, bem como a necessidade do encaminhamento das decisões que reconheçam conduta culposa do empregador em acidente de trabalho, à unidade da Procuradoria Geral Federal, com o objetivo de oportunizar o ajuizamento de eventuais ações regressivas. Item 10, políticas afirmativas. O TRT-7 empreende como medida de inclusão por meio do trabalho o termo de compromisso firmado com associações de catadores de Fortaleza, por meio do qual trabalhadores são autorizados a coletar resíduos recicláveis descartados pelo tribunal, com compromisso de proibição de trabalho infantil na atividade, de divisão equitativa das receitas provenientes da venda dos resíduos entre os catadores associados e de rodízio semestral de coleta entre as associações. Importante registrar que as ações do TRT-7 não se limitam à integração social dos catadores de recicláveis por meio do trabalho socioambiental realizado. Com vistas à ampliação de medidas de efetividade da cidadania, o tribunal realiza também campanhas assistenciais para arrecadação de donativos, além de festividades natalinas em favor dos familiares dos trabalhadores, oportunidade em que o tema do combate ao trabalho infantil é tratado de forma conjunta com os pais, filhos e netos e uma abordagem direta para a conscientização acerca dos direitos da criança. De acordo com informações do tribunal, a ação de assistência social e conscientização já alcançou cerca de 200 famílias de catadores desde 2014. Mencionadas iniciativas de reconhecimento socioambiental do trabalho dos catadores de recicláveis, de assistência às respectivas famílias e de sensibilização para o combate ao trabalho infantil são merecedoras de destaque, na medida em que, além de contribuírem para a concretização do direito fundamental ao trabalho digno, viabilizam proteção multifacetada de trabalhadores e das respectivas famílias em situação de vulnerabilidade. Nesse mesmo sentido de inclusão, por meio do trabalho, destaca-se o projeto Fada Madrinha, implementado com o objetivo de auxiliar estagiários de nível médio e de baixa renda a ingressar no mercado de trabalho após o término do contrato de estágio no tribunal. Por meio do projeto, servidores auxiliam os jovens na orientação profissional e no encaminhamento para cursos profissionalizantes e oportunidades de trabalho sem prejuízo de suas atribuições funcionais. Referida medida, se notabiliza não apenas como fomento à assistência social por parte dos servidores do tribunal, mas principalmente pela criação de perspectiva de inserção profissionais aos jovens trabalhadores. Oportuno registrar ainda as ações do TRT-7 no âmbito da Semana Nacional de Aprendizagem e uma ampla campanha de sensibilização da sociedade acerca da importância da aprendizagem como meio de formação educacional e profissional. Ademais, considerando a relevância do debate acerca do combate à discriminação e do reconhecimento da diversidade no trabalho, impõe-se destacar também os bons resultados alcançados no sentido do equilíbrio de oportunidades para homens e mulheres no âmbito interno do tribunal. A propósito, diante de um quadro com 49% de servidoras, apurou-se que a mesma proporção de 49% do total de cargos em comissão tem ocupação feminina, fato que evidencia uma distribuição igualitária de gênero nas ocupações de direção e assessoramento no TRT-7. No que se refere à acessibilidade de pessoas com deficiência, foi observado o atendimento apenas parcial à resolução número 230 de 2016 do CNJ, porquanto ainda não implementadas as adaptações em todos os edifícios que integram o tribunal, a exemplo da insuficiência de reserva de vagas de estacionamento, de sanitário adequado em todos os pavimentos e de piso tátil direcional e de alerta no complexo sede do tribunal e no fórum instalado no edifício Dom Helder, em Fortaleza, bem como pendências de reserva de vagas de estacionamento em 11 dos 18 imóveis ocupados pelo tribunal no Estado. Esclarece o TRT-7, entretanto, que em 2017 foi instituída a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a partir da qual foi realizada a pesquisa para a aferição do perfil das pessoas com deficiência e das necessidades de adequação em todo o tribunal, com o estabelecimento das providências necessárias ao pleno cumprimento da mencionada resolução. Quanto à capacitação acerca do tema, em que pese o tribunal tenha disponibilizado cursos em libras com habilitação de 17 servidores nos últimos dois anos, observa-se a necessidade de realização de ações educativas quanto ao tema geral da acessibilidade e a conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência voltadas a magistrados, servidores e demais prestadores de serviços, consoante diretrizes estabelecidas na resolução nº 230 de 2016 do CNJ e na resolução nº 218 de 2018 do CSJT. Desse modo, não obstante os esforços do tribunal, ainda se observa a necessidade de adequação de barreiras físicas e de ampla capacitação voltada a segurar a acessibilidade às pessoas com deficiência, a fim de proporcionar a devida igualdade de oportunidades e um desejável contexto de pluralidade e inclusão. Passo à leitura das recomendações. Recomendações ao tribunal. Item 1. Considerando que o CNJ, nos autos do procedimento de controle administrativo nº 6.231, dígito 77 de 2017, determinou ao tribunal a elaboração de plano de ação contemplando o prazo para a movimentação vertical de servidores para o primeiro grau, bem como que não foi observado o cronograma previsto na resolução nº 420 de 2017 do TRT-7, editada com o objetivo de dar cumprimento à referida determinação do CNJ, recomenda-se a adoção das medidas necessárias ao cumprimento integral do compromisso assumido pelo tribunal em alocar servidores no primeiro grau de jurisdição nos termos e prazos previstos na referida resolução interna. Item 2. Considerando que a resolução nº 194 de 2014 do CNJ impõe ao Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição atribuições que demandam sua efetiva e contínua atuação, o que não se verifica no âmbito do TRT-7, além de ainda não ter sido implementada na Corte a resolução nº 219 de 2016 do CNJ, recomenda-se a realização de reuniões periódicas do Comitê a fim de que cumpra com sua finalidade institucional de promover a política nacional de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição. Item 3. Considerando que a resolução administrativa nº 493 de 2014 do TRT-7, por meio da qual se regulamentou o núcleo de pesquisa patrimonial, não atende integralmente a normatização expedida pelo CSJT, recomenda-se a adequação integral do regramento interno ao disposto na resolução nº 138 de 2014, com as alterações introduzidas por meio da resolução nº 193 de 2017, ambas do CSJT. Item 4. Considerando a normatização dos procedimentos de uniformização de jurisprudência ainda à luz do Código Processo Civil de 1973, fato objeto de recomendação na correção ordinária anterior, recomenda-se que se invida esforços imediatos voltados à atualização do regimento interno do Tribunal, a fim de regulamentar os procedimentos atinentes ao incidente de resolução de demandas repetitivas e ao incidente de assunção de competência. Recomendações à Presidência. Item 1. Considerando que o Tribunal não dispõe de cadastro de peritos e órgãos técnicos ou científicos, previsto no artigo 156, parágrafo 1º do Código Processo Civil, recomenda-se a adoção de medidas necessárias à implementação, no âmbito do Tribunal, do cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos destinado ao gerenciamento e à escolha de interessados em prestar serviços de perícia ou exame técnico nos processos judiciais, nos termos do disposto na Resolução nº 233, de 2016, do CNJ. Item 2. Considerando o teor da Resolução nº 221, de 2016, do CNJ, recomenda-se à instituição, mediante devida previsão regimental, do Comitê de Gestão Participativa, inclusive com aproveitamento, se for o caso, de estruturas administrativas assemelhadas já existentes a critério do Tribunal. Item 3. Considerando a detecção de inconsistências nos dados extraídos do sistema de gestão, recomenda-se que o Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão se reúna mensalmente para o exame e saneamento de eventuais dados equivocados e remessas rejeitadas, com efetivo registro e remessas das respectivas atas por meio de software Gira TST, conforme estabelecido no ato nº 7, de 2016, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Item 4. Considerando que os dados constantes do relatório de processos suspeitos extraídos do sistema de gestão acarretam impacto na fidedignidade dos dados estatísticos, visto que indicam concomitância de movimentos ou sistema para o mesmo processo, e considerando a detecção de inconsistências de dados relativos às fases de liquidação e execução, recomenda-se que se envida em esforço no sentido de promover a qualificação de magistrados e servidores lotados nos vários trabalhos e nos gabinetes desembargadores, mediante cursos e outras atividades de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de lançamentos equivocados e inconsistências em movimentos processuais relativos aos sistemas legado e PJE. Item 5. Considerando a gradativa majoração no prazo médio das liquidações no âmbito da sétima região, recomenda-se que se envida em esforço no sentido de incentivar os magistrados na prolação de sentenças e acórdãos líquidos, inclusive mediante o uso do PJE-Calc, bem como de promover, na medida do possível, o fornecimento dos meios e ferramentas necessários ao incremento da produtividade dos magistrados nos processos em fase de liquidação. Item 6. Considerando a queda da produtividade no segundo grau de origem são nos últimos dois anos, o que ocasionou um aumento de 31,5% no resíduo processual, bem como o elastecimento do prazo médio de duração processual no ano corrente, com resultado equivalente ao terceiro maior tempo de tramitação entre os tribunais de mesmo porte, recomenda-se que se envida em esforço no sentido de reduzir o número de processos pendentes de solução e respectivo prazo médio de tramitação processual no tribunal. Item 7. Considerando que o quadro de pessoal permanente do Sejus, que conta com apenas um servidor, fator que impede ampliar a atuação do aludido órgão e disponibilizar ao jurisdicionado condições ideais para se valer dos meios consensuais para a solução dos conflitos, recomenda-se envidar esforços para a formação do quadro de servidores próprio do Sejus, devidamente capacitados em métodos consensuais de solução de disputas para que possam atuar, inclusive na condição de conciliadores. Item 8. Considerando que os servidores que atuam como conciliadores no âmbito do Sejus, que ainda não foram submetidos à parte prática do curso de formação de conciliadores e mediadores, bem como disposto no artigo 7º, parágrafo 3º da Resolução nº 174 de 2016, do CSJT, recomenda-se submeter com prioridade os servidores que já exercem a função conciliatória à parte prática do aludido curso, para que passem a atuar de forma regular, conforme previsto na aludida resolução, bem como para que tenham efetivo domínio das técnicas a serem utilizadas na tentativa de solução de conflitos de forma consensual. Item 9. Considerando que a presença física do magistrado nas audiências de conciliação realizadas no âmbito do Sejus, que é indispensável, ainda que esteja atuando como supervisor da atividade dos conciliadores, conforme previsto no artigo 6º, parágrafo 1º da Resolução nº 174 de 2016, do CSJT, recomenda-se que o magistrado destacado para atuar na condição de supervisor permaneça no âmbito do Sejus, que durante a realização das audiências designadas. Item 10. Considerando que ao Sejus que são encaminhados processos que tramitam no 1º e 2º grau de jurisdição, bem como a necessidade de que sejam observados os princípios devido ao processo legal e do juiz natural, recomenda-se que, no âmbito do Sejus, que seja designado juiz do trabalho, titular ou substituto, para atuar nos processos oriundos do 1º grau de jurisdição, bem como desembargador, para conduzir as audiências e homologar os acordos em relação aos feitos que se encontram na fase recursal, em estrito observância ao limite da competência funcional dos magistrados. Item 11. Considerando que o juiz do trabalho designado para coordenar o setor de pesquisa patrimonial atua eventualmente em vara do trabalho, recomenda-se a submissão ao Tribunal Pleno de ato que autoriza a excepcional mitigação da dedicação exclusiva atribuída ao magistrado designado coordenador do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução nº 138 de 2014, do CSJT. Item 12. Considerando as dificuldades detectadas para o pleno funcionamento do Núcleo de Pesquisa Patrimonial no âmbito do TRT-7, recomenda-se a realização de estudo a fim de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa Patrimonial, especialmente no que tange a quantidade de servidores, estrutura material, promoção de cursos voltados a conhecimento e aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa, celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da execução, estimulando a disseminação dos conhecimentos adquiridos pelos servidores do Núcleo para aqueles lotados nas varas do trabalho. Item 13. Considerando o disposto na Resolução nº 235 de 2016, o CNJ, acerca dos procedimentos administrativos atinentes aos incidentes de formação de precedentes, recomendo-se o efetivo funcionamento do recém-implantado Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no GEP, com atribuições em consonância com a mencionada resolução, observada, inclusive, o acompanhamento de sobrestamentos processuais e a necessidade de divulgação atualizada do andamento processual dos incidentes no sítio do TRT-7 na internet. Item 14. Considerando a inconsistência de dados extraídos do sistema de gestão em relação às RPVs da União, que se mostram totalmente diversos daqueles apurados pelo próprio TRT-7 por meio do seu sistema local, recomenda-se aprimorar o processo de extração dos dados, medida imprescindível para que os números de RPVs federais efetivamente expedidos e cumpridas sejam acessíveis a partir do sistema de gestão. Item 15. Considerando o atendimento apenas parcial à resolução nº 230 de 2016 do CNJ, recomenda-se o acompanhamento da execução das metas fixadas no âmbito da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, a fim de, na medida da disponibilidade orçamentária, intensificar as ações de adequação das instalações físicas do Tribunal, bem como promover medidas de instrução e de conscientização acerca do tema. Item 16. Considerando a existência de processos aptos à prolação de sentença com prazo vencido, conclusos à magistrada afastada de jurisdição em gozo de licença médica, recomenda-se, em casos excepcionais, de afastamento justificado de magistrado por longo período de tempo, especialmente em razão de doença, capaz de acarretar atraso significativo na prolação de sentença em grande número de processos, adotar todas as providências necessárias para prevenir tal prejuízo à prestação jurisdicional, inclusive mediante a desvinculação de referidos processos e a sua redistribuição a juiz apto a prolatar as sentenças, mediante compensação oportuna. Recomendações à Corregedoria Regional Considerando que a resolução número 233 de 2016 CNJ determina que o magistrado na designação de perito observe critério equitativo para nomeação dos profissionais constantes da lista cadastrada junto ao tribunal, recomenda-se dispensar especial atenção durante a atividade correcional ao integrar atendimento às diretrizes fixadas na resolução número 233 de 2016 CNJ. Item 2 Considerando os índices relativos à produtividade ao resíduo ao prazo médio na fase de execução em 2017, bem como a majoração considerável no prazo em 2018, prazo médio em 2018, recomenda-se sensibilizar magistrados e servidores para a importância do uso eficaz das ferramentas de pesquisa patrimonial como meio de assegurar a efetividade das execuções e, por consequência, incrementar a produtividade e propiciar a redução do número de execuções pendentes no âmbito do TRT da Cidade. Sétima Região. Item 3 Considerando a informação de que em 2017 considerável parcela das execuções encerradas encontra-se identificada como outras extinções e que, dentre elas, constatou-se por amostragem a existência de sentenças que fizeram incidir a prescrição intercorrente, recomenda-se alertar o magistrado para os termos do artigo 2º da Instrução Normativa nº 41 de 2018, TST e da Recomendação nº 3 de 2018 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho de modo a garantir segurança jurídica aos júris funcionados. Item 4 Considerando que não há unidade específica responsável pela fiscalização das rotinas adotadas pelas varas do trabalho para expedição e processamento das RPVs estaduais e municipais, o que dificulta a padronização dos procedimentos, fato inclusive objeto de recomendação na ata correcional anterior, e visando ao controle efetivo centralizado e permanente das práticas adotadas pelas diversas unidades jurisdicionais, recomenda-se adotar mecanismos de efetivo controle das RPVs estaduais e municipais expedidas pelas varas do trabalho. Item 5 Considerando que no âmbito do TRT-7 os processos de competência da Corregedoria Regional tramita em autos físicos, em contraposição a alguns TRTs que já utilizam o sistema PJE para o processamento de pedidos de providência e correções parciais, recomenda-se que, apesar das limitações operacionais, busque implementar a tramitação eletrônica dos processos de sua competência, socorrendo-se se precisa do compartilhamento de informações com as Corregedorias Regionais que já utilizam o PJE. Item 6 Considerando a situação atual de magistrados de primeiro grau com o processo concluso para a prolação de sentenças com o prazo vencido, recomenda-se a linha A manter os esforços insetados no sentido de debelar o passivo de processo sem atraso e de controlar as situações limítrofes, observados os parâmetros definidos no artigo 7º e 6º alineada à resolução nº 155 de 2015 do CSJT, mediante a atuação resoluta da Corregedoria Regional, a fim de evitar novos retardamentos e eventuais condutas recalcitrantes, o que implica, inclusive, estimular a apresentação de planos de ação pelos magistrados que ainda não fizeram. A linha B Caso infrutíferas as tentativas de eliminação ou de sensível redução do passivo de processos nessas condições, valer-se dos instrumentos processuais pertinentes para apuração de eventual desrespeito aos deveres funcionais da magistratura, com aplicação se necessário das penalidades cabíveis, consoante determina a resolução nº 135 de 2011 do CNJ, tudo sem prejuízo da interlocução permanente, sopesar das peculiaridades de cada caso. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho deverá ser informada semestralmente quanto à evolução dos planos de ação em curso no Tribunal, bem assim quanto à existência de eventual saldo remanescente de processo sem atraso por magistrado e as demais medidas adotadas pela Corregedoria Regional para o saneamento desse resíduo. Item C, adotar as providências necessárias à imediata regularização da situação do magistrado referido no tópico 9.8 da análise global sob pena de adoção das medidas disciplinares cabíveis. Item 7, considerando as recomendações conjuntas, Gabinete da Presidência, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho de números 1 e 2 de 2011 do TST, recomendo seu efetivo acompanhamento da tramitação prioritária que deve ser dispensada às reclamações trabalhistas relacionadas a acidente de trabalho em primeiro e segundo grau de jurisdição, bem como do encaminhamento à unidade da Procuradoria Geral Federal das decisões que reconheçam conduta culposa do empregador em acidente do trabalho com o objetivo de oportunizar o ajuizamento de eventuais ações regressivas. Passo à leitura dos registros. Durante o período da correção ordinária, estiveram com o Excelentíssimo Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região Desembargador Plauto Carneiro Porto a vice-presidente e coordenadora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil de Estímulo à Aprendizagem Desembargadora Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno Corregedor Regional Desembargador Emanuel Teófilo Furtado bem como os embargadores José Antônio Parente da Silva Cláudio Soares Pires Maria Roseli Mendes Alencar Maria José Girão Francisco Tarciso Guedes Lima Verde Jr Diretor da Escola Judicial Jefferson Quezado Júnior Durval César Vasconcelos Maia Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque Ouvidora Geral Francisco José Gomes da Silva Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro Os juízes Carlos Alberto Trindade Rebonato Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro Paulo Regis Machado Botelho Germano Silveiro de Siqueira Glaucia Maria Gadelha Monteiro Juiz Auxiliar de Precatórios e Carla Iace Carlos da Silva Gestora Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil de Estímulo à Aprendizagem Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Ceará Francisco José Parente Vasconcelos Júnior Procuradores Regionais Antônio de Oliveira Lima e Francisco Gerson Marques de Lima o Presidente da Associação do Magistrados do Trabalho da Sétima Região Amatra 7 Juiz Ronaldo Solano Feitosa acompanhados dos juízes Mauro Elvas Falcão Carneiro Diretor Administrativo Financeiro e Ney Fraga Filho Diretor de Prerrogativas o Presidente da OAB Seccional do Ceará Subseção de Sobral Rafael Ponte Pereira acompanhado dos advogados Bruna Silva Frota e Ranufo Rodrigues o Presidente da Associação Cearense dos Advogados Trabalhistas Ezio Guimarães Azevedo acompanhado dos advogados Paulo Germano Altran Karen Seline Corrêa Cavalcante Aline Sá os advogados Antônio Franco Almada Azevedo José Teles Bezerra Júnior Luiz Pimentel Carlos Eden Mello Mourão Gleides Sindex Esmeraldos Carlos Eduardo Plênio Belchior Fernandes Magalhães Júnior Robert Leide Góes Feliciano Bruno Fontenelle José Navarro Paulo Oliveira Fábio Robson Timbó Oliveira Secretário-Geral Adjunto e Corregedor da OAB Seccional do Ceará Júlio Carlos Sampaio Neto e Rodrigo Schoa Servidores José Oswaldo Severiano e Vlad Apaixão Portela respectivamente coordenador e membro da Comissão de Programa de Trabalho Seguro e as partes Adália Souza Martins Ruth Matos Elvira de Moraes Verônica Barbazu Gilberto Telmo Sidney Magalhães Presidente do Sindicato dos Docentos do Ensino Superior do Estado do Ceará Sindesp Gilberto Leitão de Castro e Silva Francisco Afonso Botelho Eliezer Alves Helena Frota Valdeneide Carvalho José Guedes de Campos Barros Ramiro Alves de Oliveira e Valdir Queiroz Sampaio No curso das audiências foram discutidos assuntos diversos relacionados ao funcionamento do TRT-7 no primeiro e segundo graus inclusive quanto a sua estrutura e qualidade da prestação judicial jurisdicional durante a visita do presidente da Matra 7 acompanhado de magistrados de primeiro grau foram externadas diversas questões e temáticas à consideração do ministro corregedor a saber dificuldades encontradas no cumprimento das decisões judiciais no encerramento das execuções observância na aplicação da prescrição intercorrente do limite temporal dos procedimentos referidos na recomendação número 3 da Corregedoria Geral da Chilce do Trabalho na instrução normativa número 41 de 2018 CSJT obstáculos encontrados no âmbito da jurisdição do TRT-7 para o cumprimento da resolução número 219 do CNJ necessidade de formalização da designação de assistentes pelo juiz substituto impactos da reforma trabalhista na redução do número de novas demandas adoecimento de magistrados queda na produtividade e elastecimento do tempo despendido na solução das demandas no âmbito da jurisdição do TRT-7 o desafio da confecção de sentenças líquidas diante da carência estrutural das varas do trabalho e o reduzido o número de calculistas e o papel fundamental do SEJUSC no incremento das conciliações com a devida observância de procedimentos e limites tendo sempre como diretriz a preservação do princípio do juiz natural de assistente do trabalho de procedimento e o objetivo do trabalho infantil estímulo aprendizagem e trabalho seguro ocasião em que foram apresentadas as ações empreendidas em ambos os programas como também os resultados até então alcançados discutiu-se acerca do conjunto de ações em favor dos catadores recicláveis de fortaleza destacando-se a possibilidade de ampliação das medidas de assistência e equipamentos de segurança e capacitação. Como exemplo das iniciativas adotadas no âmbito do combate ao trabalho infantil, foram destacadas. Item 1. A Semana Nacional da Aprendizagem, cujo fim é o de conscientizar a sociedade acerca da importância da aprendizagem como meio de formação educacional e profissional. Item 2. Instituição de Comissão Técnica de Apoio à Gestão Regional dos Programas de Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e Estímula a Aprendizagem. Item 3. Exposições itinerantes, um mundo sem trabalho infantil e erradicação do trabalho infantil é uma questão cultural em todo o Estado. Quanto às ações do Programa Trabalho Seguro, os gestores regionais destacaram a aproximação do programa com instituições da rede de proteção do trabalhador. Foi destacada a importância de priorizar o andamento processual das ações trabalhistas relacionadas a acidentes de trabalho em primeiro e segundo grau de jurisdição, bem como a importância de encaminhamento das sentenças e acordos à unidade da Procuradoria Geral Federal com o objetivo de oportunizar o ajuizamento de eventuais ações regressivas nos moldes das recomendações conjuntas GP-CGJT de números 1 e 2 de 2011 do Tribunal Superior do Trabalho. Foram destacadas ainda as seguintes ações. Item 1. Campanha de Sensibilização Abril Verde em Fortaleza. Item 2. Seminários regionais no interior do Estado. Item 3. Exposição sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Item 4. Semana de Saúde do Servidor de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais, com ações direcionadas a magistrados, servidores e demais prestadores de serviços, para discussão e prevenção de adoecimento mental. Durante audiências com o ministro corregedor, o presidente da OAB, subseção de Sobral e o secretário-geral adjunto e corregedor da OAB seccional do Ceará. Registraram o bom relacionamento mantido entre o TRT-7 e os advogados e realçaram a importância da Justiça do Trabalho, porque célere e operosa. Relataram a existência de instabilidade do sistema PJ em todas as instâncias e a impossibilidade, no referido sistema, de protocolização de petições no âmbito do TST e de consulta do andamento processual de precatórios e RPVs. Debateu-se acerca de eventuais soluções para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destacando-se a urgência na padronização de procedimentos para reunião de execuções e instauração no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A criação de meios confiáveis de cientificação das partes quanto à prática de atos processuais, tendo em vista a inexistência de fé pública da certidão eletrônica disponibilizada no sítio dos Correios. A necessidade de a Justiça do Trabalho instituir o uso de videoconferência, inclusive para a realização de sustentações orais. Foi questionada pelo presidente da OAB, Subsessão Sobral, a exigência, no âmbito daquela jurisdição, da presença dos reclamantes como condição para homologação dos acordos extrajudiciais, bem assim a mora na expedição de ofícios e alvaraços. O secretário adjunto e corregidor da OAB seccional Ceará registrou, por fim, o seu inconformismo quanto ao procedimento que vem sendo adotado por uma das varas da capital de efetuar o depósito dos valores objeto de acordo em conta judicial no Banco do Brasil. O ministro corregidor recebeu a visita do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da Sétima Região, que enalteceu o bom relacionamento mantido com o TRT-7, questionando, no entanto, o critério adotado para a propositura de emendas ao regimento interno. Em visita ao corregidor-geral, o presidente e demais representantes da Associação Cearense dos Advogados Trabalhistas discorreram sobre o espectro de atividades desenvolvidas pelas associações trabalhistas. Em seguida, relataram a existência dos seguintes problemas no juízo de primeiro grau. Decretação da revelia amparada exclusivamente na certidão eletrônica emitida pelos Correios, a despeito da disposição do parágrafo 1º do artigo 841 da CLT, liberação de alvará para levantamento de depósitos FGTS apenas em nome dos reclamantes, ausência de juiz substituto na vara do trabalho de Tianguá durante os períodos de recesso forense e férias de juiz titular, e o transcurso de mais de 60 dias sem designação de oficial de justiça para atuar na jurisdição da vara do trabalho de Crateus. Quanto à adoção de medidas para o aperfeiçoamento na prestação jurisdicional, discutiu-se acerca da necessidade de uniformização dos procedimentos na prática de atos processuais, designação de mais de um juiz substituto para atuar nas varas do trabalho de Sobral, criação de uma vara itinerante no município de Santa Quitéria, tendo em vista que atualmente integra a jurisdição da vara do trabalho de Crateus, cuja distância irregularidade no fornecimento de transporte público acarreta enormes dificuldades para os alocamentos dos jurisdicionados, a adoção em toda a justiça do trabalho do recurso de gravação audiovisual das audiências, inclusive com a possibilidade de se permitir a sustentação por videoconferência. O Sejusco de Fortaleza recebeu a visita do Corregedor-Geral, momento em que lhe foram apresentadas as instalações físicas e a rotina de audiências. Foram descritas as formas de submissão dos processos à conciliação, bem assim os procedimentos adotados. O Corregedor-Geral teve a oportunidade de dialogar com as partes, servidores e conciliadores. O Ministro Corregedor também conheceu as instalações da Escola Judicial, onde lhe foram apresentadas a equipe de coordenação, a proposta pedagógica, os principais ciclos de palestra realizados durante o Bienio 2016-2018, bem assim as suas dependências físicas. O Diretor da Divisão de Segurança e Transportes pôs ao Corregedor-Geral as medidas e os investimentos feitos pela administração do TRT-7 no período de junho de 2016 a 2018 na área de segurança institucional. O Ministro Corregedor-Geral participou da cerimônia de encerramento da Semana Nacional de Aprendizagem 2018, ocasião em que conheceu o projeto Fada Madrinha, cujo objetivo é estimular o acesso ao mercado de trabalho dos egressos do programa de estágio do TRT-7. Na oportunidade, o Corregedor-Geral subscreveu na condição de testemunha o termo de cooperação técnica firmada entre a Justiça do Trabalho e Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, voltado ao estabelecimento de cooperação acadêmica, científica, tecnológica e cultural de natureza multidisciplinar como instrumento de erradicação do trabalho infantil e da adequada profissionalização do adolescente. Ainda no período correcional, o Corregedor-Geral conheceu as instalações da biblioteca do TRT-7, Aderbal Nunes Freire, concedeu entrevista ao programa Justiça do Trabalho e conheceu as instalações da Associação dos Catadores de Janguruçu, coordenada pela senhora Sebastiana do Carmo Alves, onde teve a oportunidade de manter contato com os membros da associação, conhecer sua rotina e métodos de trabalho, além de ouvir considerações sobre a importância do cooperativismo, de apoio prestado pelos parceiros institucionais presentes, a saber, TRT-7, Universidade Federal do Ceará, Departamento de Psicologia, Prefeitura de Fortaleza e Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de Fortaleza. Passo à leitura dos agradecimentos. O ministro Corregedor-Geral agradece a todos os embargadores que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, nas pessoas dos excelentíssimos embargadores, Plauto Caneiro Porto, presidente, Regina Glácia Cavalcante Nepomuceno, vice-presidente, Emanuel Teófilo Furtado, Corregedor, aos juízes do trabalho da Sétima Região, na pessoa do presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Sétima Região, bem assim aos servidores, nas pessoas de Neyara São Tiago Cisne Frota, diretora-geral, Fernando Antônio de Freitas Lima, secretário-geral da presidência, Ednevaldo Medeiros Pereira, secretário do Tribunal Pleno, Alexei Rabelo Lima Verde, diretor-secretaria da Corregedoria Regional, Silvia Cássia Saraiva Carneiro, diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, Francisco Patrício Pinheiro, diretor da Secretaria Judiciária, José Ribamar da Silva, diretor da Divisão de Acórdãos e Recursos Processuais, Hugo Cardim Pinheiro, diretor da Divisão de Comunicação Social, Germana de Vasconcelos Alves Carvalho, diretora da Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais, Pedro Gondim de Alencar Filho, diretor da Divisão de Execuções Unificadas, Leilões e Alia Nações Judiciais, Flávia Regina Mendes Bezerra de Moraes, diretora da Divisão Executiva da EJUD 7, Vivian Meyer Marchal de Albuquerque, coordenadora da Ouvidoria, Silvana Maria Teixeira Dias, chefe de gabinete da presidência, Luiziane Janja Façanha, chefe de gabinete da Vice-Presidência, Antônio Carlos Santiago de Castro, chefe de cerimonial, João Ribeiro Lima Júnior, assistente secretário da Diretoria-Geral, José Aoriz Barreira Júnior, servidor lotado na Ouvidoria, Ilânia Maria da Costa Josué, lotado no Centro Judiciário de Métodos Concessuais de Solução de Disputa, Francisco Luciano de Souza Lima, lotado no Gabinete da Presidência, Ítalo Antônio Rego Leopoldo, lotado na Sessão de Ativos e Suporte de Microinformática, Carlos Roberto Barbosa, lotado na Divisão de Comunicação Social, Regiane Maria Façanha Albuquerque, bibliotecária e Maria Gorete Carvalho de Moura, copeira. Agradecimentos extensivos às equipes de transporte e segurança nas pessoas de Cleiton Coelho de Souza, diretor da Divisão de Segurança e Transporte, Antônio Carlos Braga do Amaral, diretor substituto da Divisão de Segurança e Transporte, José Osmar Brito, Júlio César de Souza Pontes e Manuel Mário Júnior, todos os agentes de segurança judiciária, Nádia Sarmento Mello, Francisco Vicente de Góes Braga, Antônio Pergentino Nunes Júnior, Paulo Stefferson Pinheiro Bezerra, Arthur Rosa dos Santos, Luiz Joel de Mello, Felipe Mello de Andrade, José Osmar Brito e Flávio Henrique de Vasconcelos, motoristas, pela atenção, cortesia e hospitalidade com que distinguiram toda a equipe da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. A correção ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A ata vai assinada pelo excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, pelo excelentíssimo desembargador Plauto Carneiro Porto, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e por mim, Rogério Correia Ribeiro, diretor de secretaria da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Este aqui é o reconto da Ale, da Jardim Schulte. Este aqui é a minha via. Eu mudo a página. O que? Então, peraí, peraí, peraí. O presidente mudou a página aqui, eu tenho que assinar de novo. O presidente, só um minutinho, peraí. Segunda de fazer... Faz o troca ali com o presidente. Deixa eu assinar essa. Mas essa aqui, essa está ok? Está ok. Está ok. Então, para o senhor. A cópia em via eletrônica da ata será encaminhada aos gabinetes de suas excelências, desembargadores e desembargadoras do TRT da sétima região, logo na segunda-feira. E a ata ficará disponível a qualquer interessado no sítio da Corregedoria da Justiça do Trabalho, na página do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprida a finalidade do ato, está encerrada a sessão.